Diogo Faro se te apanha o parto-te e os comediante apresenta queixa depois de receber ameaça. Esta já não é a primeira vez que Diogo Faro é ameaçado e insultado nas redes sociais. Contudo, os internautas têm ido cada vez mais longe e o comediante decidiu expor algumas mensagens de ódio na sua conta oficial do Instagram. Na mensagem recebida, partilhada numa insta-stúria do comediante, podemos ler, cala-te filho da pita. Se te apanho na rua em Lisboa ou no Luz parto-te os dentes. Ninguém quer saber de ti ó boi. Não tens onde cair morto por isso queres atenção e mediatismo nas redes sociais. Diogo Faro reagiu à mensagem, eu sei que há uma grave crise de saúde mental em Portugal. E neste caso é muito notório quando se reage assim a uma história na qual eu mostrava espanto com o Nuno Luz querer mandar os muros embora. O apresentador do programa Scroll de RTP2 acrescentou ainda, mas apesar de poder ter alguma empatia com estes pseudo, mas são as que, no fundo, precisam é de um abraço, Informa os mais encautos que ameaças destas são registradas na PSP, Polícia de Segurança Pública, finalizou. Manuel Luís Gocha já reagiu às críticas de Diogo Faro. O apresentador da TVI recebeu Sebastião Bugalho no seu programa da Estação de Quê Luz de Baixo. Contudo, o comediante não perdoou e acusou o anfitrião do programa Gocha de dar voz a agressores. O Gocha, como ainda não lhe tinha chegado dar palco ao Ventura, à Maria Vieira, à Suzana Garcia, ao Quintino Aires e ao Mário Machado, agora entrevistou o ex-marido da Luciana Abreu. Condenado por violência doméstica, e o Sebastião Bugalho a ser investigado pelo mesmo. O Gocha é de facto um ícone português no que toca ajudar fascistas e agressores. Palmas, pode ler-se. Leia a notícia completa aqui.